Olá pessoal, meu nome é Heloísa Asquim e eu sou professora na UCP. Estamos aqui em uma propriedade que é conveniada a UCP e aqui são realizadas algumas aulas práticas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês também que a parte de produção animal é uma área possível de atuação do médico veterinário, em específico a atividade de bom vinocultura leiteira. E nesse sentido, a função do médico veterinário é auxiliar o produtor a melhorar os índices produtivos, baseando-se em quatro pilares. Eles são o gerenciamento, a nutrição, a sanidade e a genética. As vacas leiteiras são animais ruminantes. Os ruminantes têm como característica marcante a capacidade de aproveitar alimentos que não seriam destinados à alimentação humana, por exemplo, como é o caso das forragens. Então, a forragem fornece para o animal ruminante aquilo que o animal tem demanda, que seria a fibra, que é indispensável para ruminantes. A fibra, ela garante a capacidade do animal ruminar e, consequentemente, dele manter o conteúdo ruminal sobre um pH adequado. A nutrição, ela é uma ferramenta para que a vaca atinja todo o seu potencial genético de produtividade. Nesse contexto, a forragem, ela é o principal alimento dos ruminantes e, em específico, das vacas leiteiras. Porque os ruminantes, eles têm a característica de conseguir aproveitar alimentos que não são destinados na nutrição humana. Então, essa é uma grande característica desses animais que viabiliza o uso de forragens na sua dieta. A nutrição animal, e especificamente a nutrição de precisão, ela visa balancear uma dieta para que a vaca tenha as suas necessidades, as suas exigências de energia e proteína supridas. Então, para que a gente concilie também maior produtividade com um fornecimento não excessivo de nutrientes. Esse é um ponto bastante importante. Então, a gente visa dar para a vaca aquilo que ela precisa sem exceder, sem jogar dinheiro fora e sem desperdiçar nutrientes. Outro ponto de bastante importância dentro da atividade leiteira é o score de condição corporal. Ele diz muito a respeito da nutrição da vaca. Tem uma variação ao longo da vida produtiva do animal, sendo que vacas recém-paridas, elas tendem a ter scores mais baixos, ao redor de 3. E conforme a lactação avança, essa vaca tende a ganhar mais peso. Sendo que se ela não for emprenhada em termos corretos, se ela passar muito tempo produzindo, ela acaba engordando excessivamente. Ou se ela estiver recebendo muito amido, por exemplo, ela também acaba ganhando bastante score de condição corporal. Os alimentos que são incluídos na dieta de vacas leiteiras, a gente tem primeiramente a questão das forragens. Que elas podem ser tanto aproveitadas in natura, com o pastejo, ou serem conservadas, como é o caso da silagem de milho, feno e pré-secado. E nesse sentido, uma orientação que cabe a técnicos é orientar o produtor em relação ao manejo das pastagens, em relação à altura de entrada dos animais no piquete e altura de saída dos animais no piquete. Visando tanto o máximo ganho de preso pelos animais, ou produção de leite, quanto a conservação da forragem em si e seu crescimento posterior após a retirada dos animais do piquete. Dentro de uma área de pastoreio, é importante também, para o melhor aproveitamento da forragem, que sejam realizados os piquetes. Então, nesse caso, a gente separa a área em vários piquetes e vai deslocando os animais à medida que eles vão consumindo a matéria verde presente no piquete. Então, aqui a gente vê um piquete que já foi usado por um bastante tempo, e aqui do lado a gente tem um piquete com uma altura maior. Um alimento bastante utilizado aqui na região, para alimentação de vacas leiteiras, é a silagem de milho. A vantagem do ensilamento desse material é que o milho possui as melhores características para ficar no silo. Então, a gente colhendo o milho de 30% a 35% de matéria seca, consegue um bom perfil fermentativo depois. Então, esse material fica com pH de 3,5 a 4. Isso é o melhor dos mundos para manter a qualidade nutricional do material. Além disso, é interessante que os grãos de milho sejam picados, sejam quebrados pelo menos ao meio. Isso favorece com que haja, além da melhor fermentabilidade no silo desses grãos, o animal consegue aproveitar melhor esse material depois. Então, a gente não vai perceber a presença de grãos inteiros nas fezes dos animais. A gente está num silo de milho, né? Então, esse material já foi colhido há bastante tempo. Ele foi colhido, compactado com um trator, e depois ele foi fechado com essa lona. A gente vê a lona ali em cima. Isso permite com que haja pouco ar entre as partículas da silagem de milho, e isso permite a conservação do material por anos, até, se for o caso. É importante que após a colheita e a compactação desse material, ele seja vedado com essa lona e permaneça fechado por pelo menos 21 dias. Após 21 dias, esse silo, então, ele pode ser aberto para o desensilamento, então, para o fornecimento para os animais. E é importante lembrar de outro ponto também, que em relação à retirada de silagem do silo, ela deve ser feita todo dia. Então, você não pode abrir um silo e deixar ele aberto sem o manejo de retirada diário. Então, você só vai abrir ele quando, de fato, você for utilizar esse material. Então, com o objetivo de conservar alguns alimentos que existem excedentes, como aveia, sei lá, minimílio, é feito a colheita no campo e armazenamento dentro de um silo. Nesse caso, a gente está vendo o caminhão descarregando aveia branca no silo, e esse material vai permanecer conservado por um longo período de tempo. A aveia branca, ou às vezes, quando são colhidos bem precocemente, eles fornecem bastante proteína para a vaca, no caso. E quando são colhidos mais tardiamente, eles têm maior concentração de fibra. A compactação é uma fase bastante importante no processo. Visto que ela visa diminuir a quantidade de ar que fica no meio do material ensilado. Então, consequentemente, a cada nova descarga de material no silo, é importante que o trator passe várias vezes para que esse material fique compactado adequadamente. Outra opção de ingrediente que pode ser utilizado na dieta, como ponto de fibra, são os pré-secados, que também são uma forma de conservação de alimentos. Nesse caso, forrageiras, principalmente as forrageiras de inverno, onde elas são cortadas secas no campo e, então, ensiladas, tanto na forma de bags, quanto em silos, tipo trincheira. Quando essas forrageiras são cortadas em estádios mais precoces, elas geralmente fornecem bastante proteína para os animais. As vacas, elas podem se alimentar no páscoa e, da mesma forma, também podem ser ofertados suplementos no coxo. Nesse caso aqui, a gente observa visivelmente a presença de selagem de milho e de um concentrado. Quando as vacas, elas recebem exclusivamente a dieta no coxo, é recomendada que ela seja feita de uma forma que a gente chama de dieta totalmente misturada, onde a gente tem a mistura, o removimento de todo esse material e isso faz com que a vaca ingira todos os nutrientes que foram formulados inicialmente por um nutricionista. Nessa dieta aqui, a gente tem a presença de um concentrado. Eles, geralmente, são a base de fubá de milho e de farelo de soja, onde eles fornecem tanto energia quanto proteína para as vacas leiteiras. Isso é fundamental para o aumento de produção. Além disso, está incluso um suplemento mineral, que contém macro e micro minerais e algumas vitaminas. A importância disso é que auxilia tanto na produção de leite, quanto na saúde e imunidade do animal. Então, tudo o que a gente viu hoje, pessoal, a respeito de nutrição de vacas leiteiras, vai contribuir para o produto final, que é o leite, que é um produto líquido oriundo da ordenha e de animais saudáveis. Então, o leite, característicamente, é composto por 88% de água e aproximadamente 12% de sólidos. Dentro dos sólidos do leite, a gente tem lactose com 4,7% aproximadamente, que é o açúcar do leite. A gente tem 3,5% de gordura e 3,2% de proteína. Além disso, mais ou menos 1% de mineral. Isso para uma vaca holandesa de alta produção. Vacas mestiças, vacas jersey e vacas de menor produtividade, elas têm um teor um pouco mais elevado de sólido, em virtude de uma produção um pouco menor. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque através da dieta a gente consegue mexer principalmente em proteína e gordura, que já são, alguns laticínios já pagam por maiores teores de sólidos. E a gente consegue mexer mais, alterar valores de proteína e de gordura dentro do leite. E além da composição do leite, outros pontos que merecem atenção é a questão da higiene de ordenha. Visto que quanto mais isso for feito de uma forma correta e diminuindo os contaminantes, a gente tem produto de melhor qualidade visando o consumidor final. Porque hoje em dia as pessoas estão bastante exigentes em relação à qualidade dos produtos que elas ingerem. Então por isso a nossa preocupação de uma produção de leite de qualidade. E dentro da qualidade do leite, a gente tem dois parâmetros bastante importantes. Um deles é a CCS, que é a contagem de células somáticas, que é reflexo da saúde da glândula mamária. Então quanto mais sadia a vaca estiver a nível de glândula mamária, quanto menor a contaminação por micro-organismos, quanto menor a incidência de mastites, menor CCS essa vaca tem. E outro parâmetro é o CBT, que é a contagem bacteriana total, que é reflexo de uma ordenha bem executada. Então esse valor quanto menor, ele é melhor. Pois indica que todos os procedimentos, tanto de pré-dipping, pós-dipping, que é a higienização do teto antes e após a ordenha, eles foram bem feitos. Então tudo que a gente comentou nessa aula de hoje, é para vocês entenderem da importância da nutrição no produto final, que é o leite. Que é um produto bastante valorizado na indústria e que é um possível lugar de mercado de trabalho para o médico veterinário. Agradeço a atenção de todos, pessoal, e aqui fica o convite para vocês virem conhecer o curso de medicina veterinária da UCP. Estaremos esperando vocês! Obrigado! E aí 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 E aí